Música E fala galerinha, aqui assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Glauber do canal do G Gamer Pro E hoje eu vou estar fazendo um vídeo um pouco diferente pra vocês Hoje eu vou estar mostrando os melhores jogos que eu já baixei no meu console 3DS Primeiramente queria mandar um abraço pro Vitor Neto Que está se recuperando de uma cirurgia E esse vídeo é especial a ele Bom, primeiramente, lógico, vamos começar com Super Mario Bros 2 Foi um dos melhores jogos, plataforma que eu já joguei Se você quer um jogo de espionagem, tiração, stealth Pode ir no Metal Gear Solid Snake Eater, que você não vai se arrepender Resident Evil Revelations, sendo um dos melhores jogos do 3DS em quesito gráficos Foi um dos únicos jogos do console que conseguiu utilizar com perfeição a qualidade do processador 3DS Splinter Cell Ironfall Invasion Ace Combat Assault Horizon Legacy Metroid Prime Federation Force Metroid Prime Federation Force Angry Birds Star Wars O Bravely Default Super Smash Bros Time to get your race on Time to get your race on Nascar Unleashed Pokémon Ultra Sun Ataque on Titan 2 Brighten Heavy Mega Mix Donkey Kong Country Returns 3D Kung Fu Habit Naruto Powerful Shibuden The Legend of Zelda Majora Mask The Legend of Zelda Triforce Heroes The Legend of Zelda Link Between Worlds Kirby Battle Royale Kirby Battle Royale Tank Troopers Puri Chess E por último O Metroid Samus Returns Esses daí são os melhores jogos que temos para esse console Posso considerar também o 3DS como o melhor console portátil em termos de tecnologia Ele foi o único console que foi capaz de trazer a tecnologia 3D sem você precisar estar utilizando um óculos 3D Isso daí é perfeito A praticidade com a qual você consegue utilizar a tecnologia desse console sem você estar comprando acessórios para ele E eu vou ficando por aqui Deixo um abraço para todos vocês Compartilhe Se você quer gameplays desses jogos Ou quer gameplay de um jogo 3DS específico Mande a sua sugestão E nos próximos dias eu vou estar trazendo para você Abraço E tchau tchau E tchau E tchau E tchau